o salve salve produtor eduardo giliato aqui seja bem vindo a mais um vídeo do canal e antes de mais nada não deixa de se inscrever no canal deixa um comentário nesse vídeo falando o que que você achou desse vídeo aqui esta é a série de chamando plugins onde a gente vai de chavar os plugins mais utilizados na produção de música eletrônica e o plugin de hoje é o fabfilter saturn que é um saturação um plugin de saturação multibanda um dos preferidos aí da galera ele é muito poderoso porque porque ele é multibanda e ele tem vários parâmetros que outros plugins de saturação não tem mas antes de entender sobre o plugin de saturação a gente precisa entender o que é saturação saturação então basicamente a gente é um processo onde a gente adiciona harmônicos a uma onda então imagina uma onda sai me tá lá um e você adicionar harmônicos ela vai ficar cheia de picos então ela fica mais enriquecida mais quente mais saturada estamos aqui então com o nosso famoso fabfilter saturn esse plugin que cara ele faz total diferença na hora da mixagem dos seus timbres aí dos seus cintas das suas percussões da sua batera e ele pode ser utilizado de três maneiras diferentes primeira delas como efeito efeito maluco que a gente pode criar porque ele tem várias modulações tudo mais segundo mixagem e terceiro na masterização muita gente utiliza o fabfilter na massa inclusive se você colocar ele no seu canal de master deixa eu colocar aqui coloca um presetão ele tem vários plugins legais aqui esse fast master aqui sem ele e com ele então vamos lá primeiro aqui em cima ele tem os presets que tem presets muito bons aqui vale a pena dar uma passeada por esses presets aqui é bem legal os presets que ele tem não fica com vergonha de a gente utilizar presets os presets eles são bem bons e a galera utiliza bastante por aí viu o ab copy aqui é um ab quando você muda de preset você pode testar o preset anterior ab eu não uso muito isso aqui só para você ver a diferença entre uma configuração e outra e aí essa tela vermelha aqui essa região vermelha é a região de saturação então eu coloquei ele aqui no meu baixo e ele tá desligado por enquanto aqui embaixo os nobs mais importantes que a gente tem são o drive e conforme a gente aumenta ele fica mais vermelho clarinho e até chegou o momento em que ele dá uma destruída no áudio é uma das coisas mais importantes aqui são os tipos de saturação então existem diferentes tipos de emulações aqui de saturação tem o de tubo entre aspas que é na verdade é válvula né esse clintube aqui é um que você pode utilizar basicamente em qualquer coisa porque ele é o mais sutil ele não vai degradar tanto áudio e ele dá uma esquentada mas de uma maneira sutil então no baixo é legal se colocar e aí conforme a gente vai descendo ele vai ficando mais agressivo o arm tube já é mais agressivo e aí a gente tem de tape que simula as tape machines é um flavor diferente para a sua saturação então vale a pena sempre testar tem o warm tem o old depois tem os amps aqui simulam um ampis vários ampis esse gentle saturation aqui é legal também e aí a gente tem o smudge que ele é como se fosse um time stretching ele dá uma esticada que vê só que ele faz então isso aqui é legal para você fazer efeitos psicodélicos por exemplo os efeitos meio psicodélicos né então por isso que ele pode ser usado como efeitos também então aqui drive os tipos de saturação esse é rectify e destrói são tipo beatcrusher bem agressivo bem agressivo isso aqui é um beatcrusher né as vezes é legal também no baixão aí a gente tem aqui esse aqui é um módulo é como se fosse uma banda como a gente não definiu nenhuma banda aqui ainda ele funciona para todo o espectro mas eu posso dividir o meu espectro aqui em bandas diferentes e aí em cada banda quando eu clico o módulo vem para cá cada banda tem um módulo específico aqui então por exemplo nesse aqui vamos falar do módulo do subzão aqui de 0 até 100 deixar aqui de 0 a 100 eu posso desligar e não ter nenhuma saturação aqui só deixar nos outros das outras bandas e eu posso também controlar no mix aqui deixar esse aqui desligado colocar aqui um clean tube vou adicionar mais uma banda porque essa é uma região aqui que causa um pouco de muddiness saturado aqui para frente feedback é uma retroalimentação como se o sinal ficasse voltando isso aqui pode ser muito perigoso e eu escolho a frequência que ele vai retroalimentar geralmente eu não uso isso aqui eu deixo o feedback mais fechadão e dinâmica é bem legal aqui ele vai deixar o áudio com mais dinâmica e aqui mais desse lado aqui mais amacetadão com mais sustain então se eu tiver um baixo constante um pad um cinto constante eu posso deixar mais para esse lado daqui mais sem dinâmica mais sustain e vai ficar legal um elemento mais percussivo posso preservar um pouco mais a dinâmica então eu estou trabalhando só nessa banda pode ver que aqui está mais vermelhinha essas outras estão mais escuras posso adicionar um pouco de cliquezinho maravilha e aqui eu tenho uma espécie de equalizador em cada banda esses dois aqui não funcionam porque é uma banda intermediária aqui então eu não sei se eles não funcionam se o efeito deles é muito sutil e a gente pode perceber tá muito legal pra eu shapear nesse caso aqui essa aqui que não tem muita muito efeito deixar o meu baixo um pouquinho mais crocante mais evidente nos raios agora esse anel aqui aqui eu jogo a saturação pra um lado ou pro outro geralmente eu deixo centralizado também então ele pode funcionar também meio que como um compressor multibanda se eu acho que eu acho que se eu acho que a minha música o meu baixo está com muito sub eu posso de repente habilitar aqui dá uma segurada no sub aqui esse aqui tá desligado também ou então não quero um pouco mais de como se fosse um compressor multibanda e expander bem legal isso aqui pra dar um toque final nos elementos vamos lá uma dica é sempre você colocar no máximo aqui ele vai destruir aí você vai voltando esse é do sub tá estranho tá dando um ringing causa do mix e eu tenho um mix aqui geral do plugin geral se você quiser fazer uma coisa meio uma saturação paralela eu ponho só um um pouco de efeito não precisa ser total agora eu vou deixar no máximo e aí eu tenho sessões de modulação aqui embaixo e nessas sessões de modulação eu clico aqui em add source e posso colocar aqui um um xy controller um lfo um envelope colocar por exemplo um lfo aqui eu tenho um lfo e eu posso pegar esse lfo e arrastar por exemplo pro meu drive aqui confesso que eu não uso muito essa sessão de modulação eu acho que é muita é muito controle demais uma saturaçãozinha geralmente já resolve mas é legal que eu posso colocar isso onde eu quiser o baixão tava bem mais bummine né agora já mais conciso tirou bastante e pico e você pode usar em basicamente tudo qualquer elemento vai bem com uma saturação por exemplo no grupo de packs tem até é legal dar uma olhada aqui nos nos presets dá uma passeada sutil legal isso aqui uma clareada trouxe uma vida então é isso aí espero que você tenha curtido esse tutorial não deixa de se inscrever no canal e deixa um comentário falando o que você achou desse vídeo aí tamo junto agora pra aprender a produzir de forma profissional você não precisa mais comprar nenhum curso de produção no PME Club você tem acesso a dezenas de cursos completos lives quinzenais para tirar todas as suas dúvidas e uma comunidade insana de produtores tudo isso aliado a um suporte supremo você nunca mais vai se sentir sozinho e perdido todos os meses um curso novo que irá te levar para o próximo nível tudo isso por uma pequena mensalidade que cabe no seu bolso clique no link da descrição desse vídeo e acesse o PME Club